Muitas pessoas duvidam que Jesus realmente existiu, mas muitos historiadores escreveram sobre o Senhor Jesus Cristo. Por volta de 114 d.C., o historiador romano Tácito escreveu que o fundador da religião cristã, Jesus Cristo, foi morto por Pôncio Pilatos. Plínio, o jovem, escreveu uma carta ao imperador Trajano sobre Cristo e os cristãos. No ano 90 d.C., o historiador judeu Josefo escreveu uma breve nota biográfica sobre Jesus dizendo Ora, nessa época, Jesus era um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, pois ele era um realizador de obras maravilhosas, um professor de homens que receberam a verdade com prazer. Ele atraiu para si muitos judeus e muitos gentios. Ele era Cristo. O próprio Talmud, um livro judeu, refere-se a Jesus de Nazaré. Jesus foi um homem na história e suas afirmações eram verdadeiras. Você ainda duvida da capacidade dele de salvar você para a vida eterna? Preste atenção, esta vida é apenas um test drive para a eternidade no céu ou no inferno. E isso não é brincadeira, é muito sério. Se você não leu as escrituras, não fale do que não sabe e tenha cuidado sobre sua eternidade. O livro de João, capítulo 4, versículo 9, diz que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Que Deus abra seus olhos espirituais para conhecer as maravilhas do amor de Deus por você. Para saber mais, acesse o nosso site oficial em bigbless.com E Deus abençoe sempre muito a sua vida.